E em Presidente Prudente, o Dia do Idoso foi movimentado, viu? Centenas participaram dos Jogos que marcaram a abertura da semana. Atividades e integração que ajudam a manter a alegria e a disposição dessa turma. Olha só. Os Jogos Olímpicos do Idoso envolvem mais de 200 competidores de 17 delegações dos bairros em Prudente. Gente que tem mais de 60 anos, com vitalidade e vontade de sobra por essa interação, são mais de 10 modalidades esportivas. Segundo a Prefeitura, o evento é a coroação de um ano inteiro de atividades e faz parte das comemorações da Semana Nacional do Idoso. Os Jogos se estendem até sexta-feira e haverá ainda palestras sobre saúde e bem-estar na terceira idade.